Salve, rapaziada! Depois da briga que a gente teve com o Guardiola, voltamos, hein? Voltamos e temos um problema, né? A gente brigou feio com o Guardiola, tá? E a gente tá fora dos próximos jogos. Olha só, teve Seleção Brasileira, notem que lá em cima tá a nossa nota da Seleção Brasileira, a nossa moral. Só que o que acontece? Seleção Brasileira eu acabei aí simulando porque são amistosos, chatos demais, é muito chato que não tem nenhuma competição tirando Copa do Mundo quando você é convocado pra Seleção Brasileira. Então fica aqueles amistosos e, mano, várias vezes repetem as seleções. É legal no começo porque é novidade você jogando pela Seleção e a Copa do Mundo é bem da hora, mas assim, depois de um tempo isso aqui fica muito chato. Mas o nosso papo agora é com o senhor Guardiola. Vamos ver o que ele vai aprontar com a gente hoje e vamos ver se a gente vai recuperar nossa moral com ele. Caraca, a moral voltou, gente. Não tô entendendo nada, acho que bugou. Ou ele precisa da gente muito, né? Mas episódio passado a gente saiu daqui e, velho, a nossa moral tava lá embaixo com o Guardiola, não sei se vocês lembram. Eu não sei se bugou pelo fato da Seleção Brasileira ou não. Eu não sei. Eu tô surpreso agora. Realmente tô surpreso agora porque eu pensei que a gente tá com a moral lá embaixo. Enfim, vamos aproveitar nossa titularidade. Vamos já contra o Brighton. Tem 11 pontinhos. E episódio passado foi um vídeo meio ruim do futebol do City também, né? Um futebol meio estranho. Meio estranho. Vamos lá, rapaziada. Outra coisa importante. Deixa o likezinho aí. Se inscreva no canal também. E vamos embora, hein? Draftezinho que vai sair hoje. Ou já saiu. Eu não sei se eu já soltei ou se vou soltar depois desse vídeo. Tá bem da hora, tá, gente? A gente usou a roleta. A galera curte a roleta, então fica ligado aí no canal. Boa, Théo. Tocou aqui pra gente. Opa, a gente escapou bem. Tamo com espaço, hein, Haaland? Tamo com aquele espaço maravilhoso. Boa jogada do Haaland na batida. E salvou o goleirão. Não tem o que falar do Haaland. Eu critico ele bastante pelos passes, né? Vocês têm acompanhado. Mas, cara, aí, ó, meu desafeto. Agora ele passou bem demais. Ó o City de novo, hein? Olha a chegada, golaço. Gol! Rodrigo! Marca numa linda jogada, mano. O Belleran. Quando o Belleran joga bem, esse time fica muito bom, tá? Ele passa a bola muito bem. Mas, por exemplo, vídeo passado, nosso time não conseguiu jogar o futebol que tava jogando. E aí o Belleran some, tá ligado? Quando o Belleran resolve jogar, o time evolui muito. É um absurdo. E agora os caras já querem dar a resposta aqui, ó. Vai deixar ele passar. Boa, meu goleirão. Aí o Belleran... Boa, conseguiu salvar. Já soltei aqui no Haalandinho. Olha que passagem do Haaland pra fuzilar pro gol, Haaland. Pra fuzilar. Ah, Haalandinho. Não é assim, Haalandinho. Outra boa bola. Olha o que o Haaland vai fazer agora. Vamos lá, ele tá afim de jogo. Hoje ele tá afim de jogo. Soltou na gente. Bola na frente. A bola subiu. O Belleran tá demais. E agora a gente tem até um... Ó, espaço pra gente tentar uma arrancada aqui no meio dos dois, hein. Se manda. O cara vem fechando aqui. Segurei a bola demais. Segurei. Nossa senhora, mano. Viajei demais. Eu juro que eu tentei fazer um negócio com controle. Não saiu o que eu queria. E aí eu fiquei preso lá naquele cantinho. Eu tentei inventar uma moda aqui. Acabei errando o comando. E agora é o contra-ataque dos caras. Aí, aí, aí. Fecha a batida. Tá aí, ó. Tá vendo? Quem não faz, quase leva. De novo eles chegam. Boa, Belleran. Tentar encarar aqui na velocidade. Já me mandei. Já se manda o camisa 10. Botou na frente. Ganhou. Vai fazer. Bateu. Gol. Gol. Agora foi. Sem inventar moda. E dançando, tá? Se isso pode ser chamado de dança. Enfim. A gente fez alguma coisa ali. Linda arrancada, né, mano? O cara que tentou alcançar a gente. Não teve jeito. A gente conseguiu ajeitar bem ali a perna. O corpo. Pra finalizar. E aí, tira do goleirão pra fazer 2x0 pro City. Fazia tempo que a gente não dava uma arrancada dessa, mano. Uma arrancada assim. Com a marcação. É, não conseguindo chegar. Nem chegar perto, né? Os caras vão passando a bola. Isso, mano. Que roubada. Boa. Tamo jogando bem, né? O time hoje tá bem. Boa bola. Vamos tentar chegar. Aí. Que bolão pro Rai. Dominou mal. Perdeu. Caramba, velho. Esse gol foi mais perdido que o meu lá no começo. Cara, que gol perdido pelo Haaland. Vamos lá. Quem sabe de cabeça o Haaland faz, então? A bola foi mais atrás. Olha o Haaland. Gol. Agora o Haalandinha. O marcou. Agora ele não perdoou, velho. Que isso. E pior que o juiz vai dar gol contra, né? Porque o narrador já falou. Cruzamento. Olha lá. Pois, isso aí não é gol contra, não, mano. Uma paulada na cabeça do cara, velho. O cara tentou cortar. Tem que esquecer e voltar. É, não foi gol do Haalandinho, não. O juiz dá gol contra. Confirmado. Os caras vêm no passo de bola. O City Soft cercando. Vai, James. Fecha aí. Cruzamento. Rubem Dias tirou bem. Sobrou pra eles. Olha o Rodrigo. Fechando. Fechou bem o Rodrigo. Não deu muito espaço. O cara ainda passou. Toca pra um lado, pro outro. Fadioli. Quem vai? Quem vai? Rubem Dias ficou pra trás. Ai, salvo o goleiro. Escanteio. Hum, pode ser, hein. Pode ser, hein. Ai, mano. Não, era pra ter ido mais pro meio. Eu arranquei muito perto do zagueiro. Viajei. Os caras vão vindo pra cima do City, tá? Olha a linha defensiva deles. Tá no meio campo, cara. Só olhar pelo mapinha ali. Os caras tão vindo com tudo pra cima. Roubamos, roubamos. Agora é o perigo. Eles vêm pra cima e abrem espaço. E a gente se manda. Agora sem errar. Se manda, Lucas. Tá impedido, Rala. Agora não vou passar mais, não. Lá vai pra fazer. Que defesa do goleiro. Defesaça. A gente já escapou aqui. Lá vem. Deixou no chão. Vai levando. Linda jogada. Consigiu escapar. Bateu. Salva o goleiro de novo. Impressionante. Voltou. Salva de novo. Cara, que goleiro absurdo, mano. Que partidaça. Que o jogo for corrido. Que o jogo for corrido. Vim aqui ajudar. Theo vai fechando. Boa, Theo. Isso, não dá espaço. O time tá com a marcação boa, mano. Fazia tempo que eu não vi o City marcando tão certo, mano. Marcando duro. Ai, vai falar. Fala da marcação. Quase tomamos. Descantei. Vem jogadinha curta. Furem espertos agora. Jogou atrás. Ai, ai, ai. Tomou. Isso tá certo. Passa. Vai, vai, vai. Fechou. Sobrou pra eles. De novo. Bom, eu ia falar que a gente teve um jogo de marcação boa, mas acho que um dos destaques do nosso time foi o goleiro, né? Então, sei lá, né? Nossa marcação vacilou muito. Que isso, cara? Agora o Foden consegue achar a gente aqui. O cara veio dar o bote muito em cima. A gente consegue escapar. Eu tô cansado já. Se liga, eu já tô cansado. A gente vai embora. Se manda. Vamos tentar fazer. Pra fora. Pra fora. É isso. O City vence. Perdemos bastante gols. Ao mesmo tempo, o nosso goleiro salvou bastante também. Então, foi uma partida ok. Eu tava achando boa, mas, mano, a gente começou a tomar uma pressão no final que eu fiquei preocupado. Bom, rapaziada. Mas, ó, a gente tá em destaque, tá? O Lucas segue arrebentando. A parada é o seguinte, né? O Guardiola tava contra a gente, mas a mídia tá reconhecendo que a gente tá jogando um futebol diferenciado. Realmente, a gente é artilheiro do time. Tem jogado bem. O jogo passado a gente criou bastante, né? Então, Guardiola. Eu acho que, mano, esse cabo de guerra aí tá mais pra gente, tá? Guardiola tentou crescer pra gente. Ele é o treinador, né? Eu tenho que obedecer algumas coisas dele. Mas, cara, ficar botando lateral esquerdo não passa, né? Não passa. Não tem jeito. O cara é ponta. Vai jogar de lateral o tempo todo? Aí não, né? E agora a gente tem o Mônaco, tá? Pela Champions League, inclusive. A Champions League... Eu jogo? Eu não tô suspenso? Ah, eu já cumpri o jogo de suspensão, né? Agora eu jogo sim. Mas, ó, artilheiro da Champions League é o Boa Santos e o Brahim. A gente tem pouco gol na Champions League, se eu não me engano. Vou até dar uma olhadinha agora. A gente tá com quantos na Champions? A gente tá com um golzinho só. E a gente é o senhor Champions, né? Quando tem Champions, a gente joga muita bola, velho. Temporada passada mesmo, pô, a gente meteu, sei lá, 30 gols. Acho que foi isso. Ou 27. Não sei. Foi muito gol. A gente tem agora a chance também de classificar. Garantir a classificação contra o Mônaco. É isso. Começou a partida. Champions League. Tamo de volta pra fazer suspensão, né? Já deu um toque meio na dividida pro Haaland ali. O Haaland já passou errado. Eu tinha pedido o passe, né? Mas dá pra passar direitinho. O cara passou mal. O Mônaco vem pra cima. Tem um bom time. Boa jogada. Bola nas costas. O James pediu impedimento. Boa saída. O zagueiro acompanhando a gente lado a lado. E tá fechando outro zagueirão ali na frente, ó. Vamos tentar de esquerda? Apaulada. Bateu mal. Ó. Puxadinha bonita. Tamo indo pra cima. Já consegue escapar bem aí, hein? Cruzou no Haaland. Tira a zaga. Puxada boa. Sai. Leva pra esquerda. Vai chutar. Travado. Os caras botaram um muro aqui. Muita gente atrás do Mônaco. Olha, o Rojber tem a chance de chutar, hein? Fecha aí. Vai, 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 vai. Tem dois olhando. Vai, vai. O time desligou. Boa. Tentar o lançamento no Haaland. Haaland. Que bolão pro Haaland. Dava pra ir, Haaland. Demorou. Agora bolão pro Haaland. Vai, Haaland. Se consagra. Pra quê dar um power shot? Olha o chute. Agora Haaland. Gol. Fala dele agora. Fala do homem. Haalandinho. Haalandinho. Marca, mano. Ele foi dar um power shot e ele tava dois centímetros do goleiro, né? Tipo, obviamente ele explodiu em cima do goleiro. Aí depois ele tava ali ainda. Bola sobrou ali e fez. Impressionante o senhor Haaland. Ó, James. James. Tomou bola nas costas. Boa, James. Fez uma finta bonita, hein? Vai levando de novo. Escapou mais um. Já solta no meio. Devolveu pra ele. O que que foi isso, gente? Parece que eu desaprendi a chutar a bola, né? Até olhar de mais perto aqui. Não, mano. O que que foi isso? Essa é a jogada linda. E o chute foi horroroso. De novo a gente conseguindo escapar. Vai levar, bateu. Ai, mano. A gente tá com azar desde o jogo passado, cara. A gente tá perdendo o caminhão de gol. Impressionante. Aí o Guardiola vai ficar na razão, né? O cara brigou comigo. A gente tem que provar que o Guardiola tá errado. Boa jogada. A gente consegue escapar. Vai levando. Achando espacinho. Ah, esgolou pra fora. O que 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 tá acontecendo com o chute? O Mônico não tá mal na partida, não. Tava indo pra cima. Olha que bolão. Tá com espaço. Chute. Boa, meu goleiro. Já pedi a bola, hein? Tô bem marcado aqui. Ganhamos. Saímos. Nossa, senhora. Tava difícil. Isso. Tô que girou bem, hein? Girou bem o atacante. Tem dois em cima dele e tá levando. Boa. Passa errado. Cara, pensei que ia ser passa errado. Achamos um espaço no meio da defesa pra marcar o gol. Pra marcar o gol. Pra marcar o gol. Pra marcar. Gol. Sai, Zic. Sai daqui, Zic. Que isso? Ele faz... Mano, a gente achou um buraco. Quando eu vi o buraco, você abrindo ali. Eu fui. Eu fui. E aí deu certo. Ninguém conseguiu pegar ele. Ainda deu um fake shotzinho. E depois finaliza pra fazer o segundo do City. Boa bola. Olha o passo que a gente deu, velho. Bonito o passo ali pro Theo. Theo vai se mandando. Soltou. Já soltei aqui. Tabela saindo. Boa jogada dos jogadores do City. Aí o Haaland forçou. Os caras vão tentando ainda. E vão chegar. Olha o chute. Aí é gol. O time fica olhando. Olha isso, mano. Tudo bem que o Fábio Silva fez uma partidaça. Ele jogou bem. Mas, cara. Zaga olhando, né. Parece que a zaga desliga. Já escapou aqui. Já tentar mais um ainda. Demorou, Werner. Olha ali o passão do Werner. 2x1 pelo menos vencemos, né. O City não tem feito atuações dominantes. Não é que joga mal. Mas não joga aquele estilo que a gente tá acostumado a ver o City. Que a gente jogou, tipo, há uns, sei lá, dois episódios atrás. A gente vinha jogando assim, né. O City pressionando o time adversário. Tá jogando futebol muito estranho, mano. Fica atrás. Não consegue impor seu jogo. Mas tem ganhado, pelo menos. E a gente tem feito os gols, né. Mesmo perdendo bastante, a gente tem feito os gols. Se a gente olhar o calendário aqui, mano. 3x0 e 2x1 contra o Mônaco. E vitória lá, ó. Contra o Southampton. Contra o Genk também. Se a gente voltar, o time vem de bons jogos, né. Inclusive, empatou com o Chelsea. Mas, ó. A maioria é vitória. Mas teve uns episódios ali que a gente tava jogando futebol do City na vida real mesmo. Igual na vida real, né. Aquele futebol bonito e imponente. Mas tudo bem. Vamos chegar lá, né, devagarinho. E olha a nossa grana, cara. Eu tenho 40 milhões de euros. Só que um milhãozinho desse na vida real já ia fazer uma boa diferença aqui em casa. Mas tá valendo. E, ó. A Premier League é tenso, né. Não só a Premier, mas o calendário aqui da Inglaterra é tenso. É jogo atrás de jogo. Copa, Premier. Aí tem Champions League. Agora a gente vai pegar o Leicester já. Deu nem tempo de descansar. Somos líderes ainda. O Spurs tá juntinho com 29 pontos, mas tem um jogo a mais. E a gente é o grande artilheiro aí da Premier League. Pelo menos aqui a gente é o artilheiro. E vamos tentar fazer mais o gol, né. A gente tá ficando ali, tipo, marca um golzinho, tem chance de fazer mais e não consegue. Bora pra mais um jogo. Olha que bola nas costas. Tomori, Tomori, Tomori. Não conseguiu chegar. O Leiro salvou. O Leicester já começa assustando o City. Belihan perdeu, mano. Nossa Senhora. O goleiro saiu bem. Que isso, mano. A gente consegue salvar o passe. Mas o goleiro foi muito bem. Boa jogada. A gente conseguiu dominar. Ajeitar. Se manda. Vai levando, esperando alguém passar. Toquei de lado. Lá vem James. Tentou um passe mais bonito e errou. Lá vai Lucas. Carregando. Foi puxado, né, mano. A gente conseguiu dar um jeito. Boa jogada. Boa bola. Olha o chute. Não sei porque o chute tá saindo tão forte. Que bolão do Haaland. Se manda, Lucas. Vai fazer, vai fazer, vai fazer. Gol. Vem cá, Haaland. Vem cá, Haalandinho. Não foge de mim. Não foge de mim, Haalandinho. Tá indo aonde. Tá indo aonde. Me abraça. É isso. Lindo o passe do Haaland. E aí, mano. Não perdoamos. 1x0 pro City. Olha a arrancada. Que bolão que ele achou ali. Isso, Rodrigo. Não deixa jogar. Aí depois deu um toque errado. Sorte que o cara tava caído. Tomori tá tentando chegar no homem ali. Que drible. Olha o chute. Defesaça do goleiro. Brigou. Vai, Theo. Isso, Theo. Marcação veio aqui. A gente deu uma giradinha. Escapou de dois, né? Tô sozinho, hein? Soltar aqui no... A gente vai tocando. Boa. Ah, não. Haaland. Deu certo ainda. Tá muito longe. Muita marcação. Deu ruim. É, rapaz. Mas 1x0 por enquanto. O City tava bem no jogo. Mas o Leicester também está bem, cara. Vamos lá, hein? Pode rolar um contra-ataque aqui. Haalandinha. Era pra botar na frente. Pra eu mandar na velocidade, né, Haaland? Deu aquela vacilada. Mas a gente já aciona ele de novo. Achou o Vitinha. Tocou mal. Na verdade, acho que o Theo não dominou, né? O Theo que tá lá na frente, acho. Bola nas costas. Gol. Todo jogo tem que tomar um gol, né? Todo jogo tem que tomar um gol. Olha lá. Lateral esquerdo, cara. Pelo amor de Deus. Olha lá onde eu tô, gente. Tá me irritando, hein? Foden já errou o passo. Vamos lá, hein? Belehan. Bota na frente. Já tem a chance. Gol. Belehan. E eu sigo de lateral esquerdo, hein? Pensei que ele já ia tirar essa tática que nada. Que giro. Rouxas tocou nas costas de novo. Pegou o goleiro. Olha os caras chegando. Leicester tá bem no jogo, mano. Aí tocou errado. Só foi falar. Vamos tentar alguma coisa. A gente consegue acionar um contra-ataque velocíssimo. Se manda. Lá vem Lucas. Me perdi. Driblou. Bateu de esquerda pra fora. Caramba, mano. Eu dei uma vacilada no controle de novo. Hoje eu tô na valha aqui no controle. Vou falar pra vocês, hein? Tá maluco, mano. Tem dois comigo lá, gente. Olha lá. Tem dois. Alguém tá falhando a marcação ali, cara. Foden tinha que voltar um pouquinho ali pra ajudar, mano. Isso, Foden. Demorou, né? Os caras vão empatar, hein? Tira daí. Isso. Tira daí. Tira daí. Foden. Olha o Bellerhan, Foden. Ah, meu Deus do céu. Ele toca pra gente. Tocou mal, né? Foi bem pra cortar. A bola vai vir aqui. Muita marcação. O cara tá colado na gente. Escapamos bem dele. Boa jogada. Cruzou atrás. Phillips tocou. Meu Deus do céu. Briguei. Tá valendo ainda. Entrou na área. Chutou de esquerda na... Mano. Que jogo, maldito. Na trave. A gente ganhou, eu sei. Mas dá uma raiva que... Esse episódio, eu acho que era pra gente ter marcado muito mais gol que a gente fez até agora, cara. A gente marcou gol em todos os jogos. Só que ao mesmo tempo a bola não tá entrando como... Ela entra geralmente. E a gente segue em destaque. Tá mesmo marcando um gol pro jogo, né? Porque convenhamos, né? Marcar um gol pro jogo já é coisa pra caramba, velho. A gente tem 14 gols já. O histórico da competição é 32. E a gente busca um novo recorde, né? Quebrar um novo recorde em uma liga. A gente quebrou isso na Espanha. Em Portugal, eu acho que a gente não conseguiu quebrar. Tá? Na França a gente quebrou. E agora a gente tá em busca aqui de quebrar o recorde na Premier League, tá? Então a gente tem que fazer 33 gols, pelo menos, pra gente conseguir esse recorde. Na vida real, o Haaland quebrou isso, não quebrou? Deixa eu ver. O Haaland provavelmente vai quebrar. Ele tá com 27 gols atualmente. E, cara, com certeza ele vai passar esse recorde de 32, que é do Salah, se eu não me engano, tá? E a gente aqui vai em busca disso também. Mas é verdade que todos os jogos tá uma emoção pura, né? Porque a nossa defesa não passa confiança, mesmo com jogadores incríveis. E agora a gente tem aqui pela frente o Newcastle, que tá com 21 pontos. Deve estar ali no meio da tabela, né? Tá ali na oitava posição, na frente do Liverpool. Olha só, mano. Manchester United, Chelsea, Newcastle e Liverpool. Todos esses estão abaixo da quinta posição. Bizarro, né? Bizarro. A gente olha, tem Aston Villa ali em cima. Arsenal, Spurs, Everton. O Everton tá bem pra caramba. E o City com 32 pontos. Um jogo a menos. A gente pode ampliar a nossa vantagem. Quem tá caindo? North City, Leeds e Bournemouth. E a gente tá competindo de novo, né? O jogador do mês. A gente ganhou mês passado. Vamos ver se a gente consegue ganhar agora em mais um mês. E agora vamos lá, hein? Tamo cansado, cara. Vamos ver se vai influenciar no jogo contra o Newcastle. É, vamos lá, hein? Bola já rolando nesse gramado belíssimo no sádio do Newcastle. Que isso, o time já vem pra cima. A gente fez a finta. Caramba, tá indo muito forte o chute, velho. Só um toquinho que eu dei no controle, a bola já subiu. Olha como a gente driblou bem ali. Mas o chute saiu pra fora. Linda a finta do camisa 10. Já soltei aqui na frente. E aí um passe totalmente errado, né? Quebrou todo o nosso ataque bonito. Aí, aí, aí. Driblou os dois. Nossa. Quem foi o cara? Quem foi o cara, mano? O Newcastle faz e o cara humilhou os dois zagueiros. Eu não sei quem é o atacante. Não apareceu o nome dele ainda. Eu não sei pelo rosto. Olha lá. O Ben Dias. E o camisa 20 ali, velho. Não sei quem é o camisa 20. O milhadaço. Belis está jogando. Quem é esse cara, mano? Quem marcou foi o Di Thomas. Mas ele humilhou os dois. 1x0 pro Newcastle. A gente já vai tentar o empate agora rapidinho. Já soltei aqui no tel. Boa bola. Olha o chute. Golaço. Agora foi. Gol. Do camisa 10. Pra mostrar pro Guardiola que ele estava errado na briga. Tá? Mais um gol e mais uma partida. Olha que chute de três dedos, mano. Olha o zagueirão que está jogando no lugar do Tomori, cara. Já deu o bote errado. James sempre tomando bola nas costas. Impressionante. Salvou o goleiro. Sobrou pra eles. Joelinton. Tabela. Caramba, velho. Agora o James saiu mal. O que foi isso? A gente escapou bem do Joelinton. Sai de mais um. Olha a arrancada. Vai levando. Driblou. Já soltou no Haaland. O Joelinton voltou pra salvar, hein. O jogado estava sendo construído de uma forma maravilhosa. Driblando. Cortando todo mundo. Vai, meu zagueiro. Boa. A gente está com espaço aqui. O Joelinton já está fechando. A gente vai escapar do Joelinton. Vai levando. Muita velocidade. Levou. Salvou o goleiro. Que defesa, mano. Se jogou na frente de uma forma linda. Opa, bolão. Agora o Joelinton bota o lateral esquerdo. Eu já parti pra cima. Sai fora. Para o lateral, não. Vamos lá. Para fazer mais um. Para fazer mais um. Ai, não. Vai. Faz o gol. Vamos. Que isso, velho. Que isso. Gol choradaço. O City vira. Pega o Guardiola. Me bota o lateral esquerdo. Ele deixa mesmo, cara. Não tem jeito. O Guardiola está maluco mesmo. Campeonato inglês. Lá vai a gente. Já soltei de lado. Belleran carregando. Tocou. Lucas. Vai invadir a área. Estava difícil. Rapaz do céu. Cuidado. Cuidado. O Origi está na área. Tocou atrás. Estou tentando ajudar. Boa. Olha os caras chegando de novo. Olha o chute para fora. Cara, não aguento ficar na lateral esquerda. Guardiola, por favor, mano. A gente já provou que ele está errado nesse vídeo. Que a gente marcou gol em todos os jogos. Tá? Giramos o jogo para caramba. E o cara quer continuar botando a gente de lateral esquerdo. Beleza. Vai, Lucas. Consegue escapar. Vamos lá. Tentar mais um. Tentar mais um. Bateu. Chupa, Guardiola. Chupa, Guardiola. Mandando ele calar a boca literalmente. Está vendo? Um escala errado. Bota a gente no ataque onde a gente é, pô. A gente rende. Mais um gol dele do artilheiro da Premier League. Provando mais uma vez que Guardiola está errado. A gente partiu na velocidade. Agora não nos precipitamos. Conseguimos finalizar bem. Vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo. Acabou. Mais três pontos. A gente vem tomando bastante gol, mas vamos vencendo. Isso que importa. É, rapaziada. Inclusive, já saiu. Quem será o melhor jogador do ano 2027? Para variar, a gente não está entre eles. É um bug do FIFA, né? O cara que marca mais de 100 gols na temporada passada. Como que? Não vai estar nem na briga de melhor do mundo. Enfim. Mas a gente provou, né? Para o Guardiola. Marcando gols em todos os jogos. E na última partida aqui desse vídeo. Marcando dois gols que a gente não pode ser reserva. Quer dizer, lateral esquerdo. A gente é atacante, tá? Muito menos reserva, né? Reserva também não. E o cara quer botar a gente na reserva, tá? Ele está querendo, gente. Ele está querendo botar a gente na reserva. Mas calamos a boca dele e mostramos aí a nossa posição de fato. E vamos continuar a nossa jornada aqui. O City não está redondinho. Esse City aqui não está redondinho, cara. Não está jogando legal. Vamos ver o que vai rolar. Tamo junto e até o próximo vídeo.